Olá, bom dia! Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa da abertura do 8º Encontro Nacional da Indústria no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, na região central de Brasília. O evento é organizado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, todos os anos. E nessa edição, deve reunir mais de 1.500 empresários, representantes do governo e de diversos setores da indústria durante dois dias para discutir os desafios do Brasil para aumentar a participação na economia global. Bom, e ao meio-dia e meia, a presidenta participa da sessão solene do Congresso Nacional destinada à devolução simbólica do mandato presidencial a João Goulart, o Jango. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Abertura do Planalto.